Deus foi criando as coisas e dizendo que era bom. Quando criou, o homem disse que era muito bom. Nós seguimos o princípio da antropologia integral, a riqueza de sermos feitos, a imagem e semelhança do Criador. E é importante, mais ainda, que nós saibamos qual é a fase em que nós nos encontramos agora para que nós possamos entender como lutar, como efetivamente combater essa ideologia para que ela não roube o futuro das nossas crianças. Com o intuito de levar ao público o conhecimento sobre o contexto atual da ideologia de gênero e suas vertentes sociais que minimizam princípios da fé cristã, a TV Canção Nova, com uma produção do Departamento de Jornalismo da emissora em Brasília, apresenta a série Ideologia de Gênero, uma ameaça aos valores cristãos. Nós queremos revelar a farsa que está por trás da ideologia de gênero. Eu costumo citar o Papo Francisco para dizer o que é a ideologia de gênero. É um ataque contra a criação de Deus. Na verdade, é um absurdo. Imagine dizer que tudo é neutro, que não há diferença entre o sexo masculino nem entre o sexo feminino. Você escolhe o que você quer ser. Então, é uma verdadeira agressão à natureza humana, com um único propósito, destruir a família. E é isso que a gente quer denunciar. A preparação do material começou a ser pensada no final do ano de 2020. Embasada nos valores da fé católica e nos preceitos da ciência, a ideia é deixar claros os efeitos nocivos desta teoria para a sociedade, uma vez que não respeita a constituição natural da identidade feminina e masculina do ser humano. Nós estamos em defesa do próprio ser humano, da identidade humana. Estamos com este trabalho querendo mostrar para as pessoas que há um limite muito grande entre absurdos que estão sendo propostos, como essa teoria, e aquilo que somos de verdade, seres humanos, com diferença muito clara. Todo homem sabe que ele é homem, toda mulher sabe que ela é mulher. Ninguém nasceu neutro, ninguém pode escolher o que quer ser. E essa teoria, ela propõe isso e coloca as pessoas em verdadeiro perigo quando está dizendo que isso é real. A série vai apresentar o contexto histórico e social desta ideologia, mas também vai apresentar ao telespectador os perigos que a ideologia de gênero pode causar tanto na educação escolar de uma criança, como também na formação de uma família cristã. A série conta com a participação de especialistas, como psicólogos, advogados, médicos, membros da Associação Brasileira de Pediatria, historiadores, entre outros. A série Ideologia de Gênero, uma ameaça aos valores cristãos, vai ao ar durante toda esta semana no Canção Nova Notícias. O público também pode acompanhar as reportagens no canal do YouTube da TV Canção Nova e no site noticias.cancionnova.com.